E depois de um ano de recuperação econômica no país, enfim uma boa notícia. Vem crescendo o número de brasileiros conquistando a casa própria no Brasil. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Elton optou por comprar um imóvel há três anos e desde que o sonho se concretizou, ele e a mãe mudaram completamente de vida. Você financiando, o bem é seu. De vez que você pagou um aluguel que você não vai ter retorno do dinheiro, aqui não, aqui se você vai pagar, o bem é seu, se você alocar, também vai estar pagando o seu bem. E assim, você vai ter para o resto da vida. Uma mesma felicidade que é sentida por sete em cada dez brasileiros, segundo um levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. De acordo com o levantamento, no país somente em 2016, os domicílios próprios representavam mais de 74%, quitados e em processo de financiamento. Na região de Araçatuba, a oferta de imóveis menores e financiados com a ajuda de incentivos do governo, como o programa Minha Casa Minha Vida, contribuiu para as famílias deixarem o aluguel. Nós fazemos, sim, atrativos, como entrada parcelada, como trabalhamos melhor o FGTS desse cliente, damos alguns descontos ou parcelamentos maiores. Então, toda a facilidade que você dá pelo cliente tem retorno garantido. Segundo o levantamento feito pelo SBT Interior, com base nos dados de duas construtoras da região, nos últimos cinco anos, cerca de 5 mil unidades entre casas e apartamentos foram construídas. E a previsão é de que esse número se multiplique. Hoje, o cliente está mais consciente do que ele precisa, ele se organiza melhor, ele tem uma entrada melhor, ele tem um nome, ele está cada vez procurando limpar o seu nome com instituições financeiras, e isso ajuda muito no requisito do seu primeiro apartamento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.